Gente do céu, quem é a bebê mais bonita do Herói? Quem é? Sou eu. Minha tia chegou, eu vou ter que correr lá. Cadê a tia? É a sua tia. A tia ali de preto? A tia já vem chorando, que coisa mais linda. Oi, titia. Olha a tia. Oi, meu amor. Meu titia. Oi, meu amor, eu vim aqui pra te ver. Oi, filha. Treme. Quantos meses ela tem? Cinco. Cinco. Ai, que coisa mais linda. A carinha dela. Não, mas ela tá de boa. Eu vim aqui te ver. Essa tia. Estão se conhecendo? Eu vim aqui te ver. Ela acompanhou o processo da gravidez todinha à distância e como eu vim pro Brasil pra nascer, ela ficava sempre... Pode curtir ela. Pode curtir. Pode. Ela ficava sempre ligando de vídeo pra ver ela. Todo dia ela liga. E aí elas conhecem, mas acho que ela tá um pouco assustada agora. Se conhecem de vídeo. É. É, tá. Se conhecem... Nós somos amigos há mais de 25 anos, quase. Mas você mora lá. Nós moramos aqui no ABC. Eu mudei pro Canadá em 2015. Eles foram atrás com a família deles. Tá, 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 tá. Aí... Aí eles têm dois filhos. Eu sou o tio de emprestado dos filhos deles. Aí sempre quis ter filho. Eu não casei. Não quis casar. Aí um dia eu descobri um processo que dava pra fazer com o útero de substituição aqui no Brasil. Como é que é o nome do processo? O útero de substituição. Ah, que é? Que é você ter um filho através da barriga de outra pessoa. Sim. Você tem que pedir autorização. É um processo longo, muito cuidadoso, não é? E aí eu não contei nada pra ninguém, pra nem os meus amigos não pediram permissão. Não pediam... Mas ela sabia? Não sabia. A gente sabia depois da decisão. É. Com a decisão tomada. Quando eu decidi fazer... Mas quanto tempo, assim, de pesquisa? Uns dois, três anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Ahn. Aí quando decidi, quando eu falei o que ia fazer, eles primeiro, não, você é doido, não vai fazer. E o marido dela... Foi. Não. Inicialmente foi um choque, porque... Casal. É uma coisa que a gente não esperava, assim, simplesmente, né? A gente convive junto há 30 anos, quase, e a gente sempre soube que existia um amor muito grande guardado aí, mas que não tava focado em algo ainda. Minha família não acreditou. Minha família só acreditou quando ela nasceu, na verdade. E aí agora, semana que vem, a gente tá indo embora, e ela, como ela é minha amiga, ela veio pra me acompanhar na volta, porque eu fiquei com medo do avião, essas coisas, com ela. Você encarou tudo, você pegou ela no primeiro dia dela, no dia zero. Zero. Como ela chama? Ela. Ela. É um nome bem canadense, né? Ela. Eu acho o nome chiquérrimo. E a gente cresce ouvindo que a mulher tem o dom da maternidade, já aprende a amar, e o dia que ela nasceu, a cara dele e o que aconteceu, a transformação que aconteceu com ele, no dia que essa menina nasceu, foi um negócio tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo que... Ela me aproximou do meu pai, que eu não falo faz 20 anos. Não falava. Que não cuidou de mim, que não fez nada. Meu contato com ele agora é por causa dela. Eu fiquei tão... Seu pai foi ver ela nascer? Não foi. Ah, como é que ele se reconectou? Ele me abandonou por 3 anos. Tá. E a minha mãe tava grávida, a minha irmã, de 8 meses. Ele foi embora e a gente... Não aguenta mais ter contato. Mas depois que ela nasceu, eu não sei, eu acho que a raiva, o ressentimento que eu tinha, meio que eu passei a entender, tipo, pô, meu pai... Ah, vocês ainda não se encontraram? Não. Ele quer. E eu tô pensando se eu vou deixar ele em casa, pelo menos pra ver ela antes de eu ir embora. Mas ela é... Ela é minha vida. Eu falo que hoje eu trabalho pra ela, eu vivo por ela. 100%. Eu super entendo essa sua... Esse seu amor quase que represado, né? É. E precisando passar. Porque nada, nada era mais suficiente. Não. Porque você é muito querida e muito amada. Ela é. É muito, muito, muito. É o amor da minha família. Rodrigo, muito prazer. Muito, muito obrigada por você dividir essa história de amor comigo. É. É de amor mesmo. Uma loucura. Eu sou suspeita pra falar, mas é... É o amor maior do mundo. Um abraço. Prazer, viu? O que leva dessa vida é o amor. É. O cheiro, o cheiro. Ah, meu Deus do céu. Eu conheço esse cheiro. Tchau, ela. Tchau. Tchau. E as estrelas que hoje eu descobri no teu olhar... Que história linda. Né? Enche a gente de... De amor. É. Tchau, tchau.